A pesquisa que pode ter respondido a um dos maiores mistérios do universo foi realizada por 17 pesquisadores de 9 países e deu origem a dois artigos publicados nas revistas The Astrophysical Journal e The Astrophysical Journal Letters. Se a hipótese se mantiver, então isso vai revolucionar toda a cosmologia, porque finalmente temos uma solução para a origem da energia escura, que tem deixado perplexos cosmólogos e físicos teóricos por mais de 20 anos, diz o co-autor do estudo Chris Pearson. Na década de 1990, descobriu-se que o universo está se expandindo de forma acelerada. Tudo está se afastando de tudo em um ritmo cada vez mais rápido. Isso é difícil de explicar, já que a força da gravidade entre todos os objetos do universo deveria estar diminuindo a expansão. Para explicar isso, foi proposto que uma energia misteriosa, sobre a qual quase nada se sabia, apelidada de energia escura, era responsável por separar as coisas com mais força do que a gravidade. Isso confirmaria uma hipótese proposta por Einstein, mas depois descartada pelo próprio cientista, de uma constante cosmológica, que se opunha à gravidade e impedia o colapso do universo. Esse conceito foi revivido com a descoberta da expansão acelerada do universo, sendo seu principal componente uma espécie de energia incluída no próprio espaço-tempo, chamada de energia do vácuo. Essa energia afasta ainda mais o universo, acelerando a expansão. O difícil, como você pode imaginar, é encontrar evidências disso. Os pesquisadores buscaram indícios da existência da energia escura no interior de outro grande mistério cosmológico, os buracos negros. Os buracos negros são formados quando estrelas muito grandes, com muita massa, chegam ao fim de suas vidas. Alguns destes objetos contêm milhões a bilhões de vezes a massa do Sol dentro deles, em um espaço relativamente pequeno, criando uma gravidade extremamente forte. Ao que se sabe, os buracos negros podem aumentar de tamanho ao acumular matéria, seja engolindo estrelas que se aproximam demais, ou fundindo-se com outros buracos negros. Para descobrir se a alimentação sozinha poderia explicar o crescimento de buracos negros supermassivos, os objetos gigantescos no centro das galáxias. Os pesquisadores analisaram dados de 9 bilhões de anos de evolução do universo. Os pesquisadores observaram galáxias elípticas gigantes, que evoluíram no início do universo e depois se tornaram dormentes. Estas galáxias recebem este apelido porque deixam de formar novas estrelas, deixando pouco material para o buraco negro em seu centro se alimentar, o que significa que qualquer crescimento não pode ser explicado por esse processo. A comparação de observações de galáxias distantes, quando eram jovens, com galáxias elípticas locais, que são velhas e mortas, mostrou um crescimento muito maior do que o previsto por acressão ou fusões. Os buracos negros de hoje são 7 a 20 vezes maiores do que eram 9 bilhões de anos atrás. O novo resultado mostra que os buracos negros ganham massa ao acumularem energia de vácuo, fornecendo uma fonte de energia escura e eliminando a necessidade de formação de singularidades em seu centro. Esta é a primeira evidência observacional de que os buracos negros realmente contêm energia de vácuo e que são acoplados à expansão do universo, aumentando de massa à medida que o universo se expande, um fenômeno chamado acoplamento cosmológico. Se outras observações confirmarem isso, o acoplamento cosmológico redefinirá nossa compreensão do que é um buraco negro. Estamos realmente dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Que há evidências de que as soluções típicas de buracos negros não funcionam para você em uma escala de tempo muito, muito longa? E temos a primeira fonte astrofísica proposta para a energia escura. O que isso significa, no entanto, não é que outras pessoas não tenham proposto fontes para a energia escura. Mas este é o primeiro artigo observacional em que não estamos adicionando nada de novo ao universo como fonte de energia escura, diz o primeiro autor do estudo, Dokkan Farad, astrônomo da Universidade do Havaí. Outras medidas com populações relacionadas de galáxias em diferentes pontos de evolução do universo mostram uma boa concordância entre o tamanho do universo e a massa dos buracos negros. Isso revela que a quantidade medida de energia escura no universo pode ser explicada pela energia do vácuo do buraco negro. Fascinante, não? Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências, lançando luz nos maiores mistérios do universo. Eu nunca sei realmente o que está acontecendo. Música Música Música